Comida de verdade. O que é comida de verdade e por que esse conceito é tão importante para você ter mais resultados? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Guilherme, um dos fundadores, e hoje a gente vai falar do que é exatamente comida de verdade, o que não é comida de verdade, e quais as vantagens que você tem ao optar por comida de verdade na sua alimentação. A gente sempre fala sobre esse conceito aqui, a gente fala de uma alimentação saudável aqui no canal do Sr. Tanquinho, porém, a gente dificilmente define o que é. Esse vídeo aqui é para colocar todo mundo na mesma página e ajudar você a ter mais consciência nas suas escolhas. Então vamos lá, o que é comida de verdade? Quando a gente fala em comida de verdade, a gente está se referindo a alimentos que sejam minimamente processados, isso é, os alimentos na sua forma mais próxima àquela em que eles são encontrados na natureza. Muitas vezes, isso significa alimentos que têm um único ingrediente, ou ingrediente nenhum, alimentos sem rótulos, tá? Então a gente está falando aqui, por exemplo, de maçã, brócolis, ovo, outras frutas, outros tipos de carne, salmão. São coisas que você, basicamente, observa na natureza que elas estão lá e que simplesmente estão praticamente prontas a ser comidas. Alguma você vai ter que cozinhar ou não, mas não tem um grau de processamento muito grande para você ter que consumir esses alimentos. Até mesmo quando a gente fala em gorduras, por exemplo, azeite de oliva, a gente pega as azeitonas e espreme. Os gregos já faziam isso há muito tempo atrás. Não tem um grande sacrifício, você só espreme uma prensa mecânica na azeitona, uma prensagem a frio, e sai o azeite de oliva. Então ele também é comida de verdade. É um conceito que depende um pouco de bom senso, sabe? Para você entender se é ou não é. Mas é bem fácil entender o que não é comida de verdade. Por exemplo, um bolinho Ana Maria que você compra no mercado. Tem um monte de coisa lá dentro. Se você for ler o rótulo, você vai ficar assustado ao ver o tanto de coisa que tem lá. Os tipos de ingredientes, farinhas enriquecidas, corantes, aromatizantes, todo esse tipo de coisa. Isso aí não é comida de verdade. É bem fácil comparar uma dessas coisas super processadas com, por exemplo, brócolis, e ver que eles são fundamentalmente distintos. Então, mais fácil definir, né, muitas vezes, o que não é comida de verdade. Que são alimentos que levam uma quantidade excessiva de corantes, aromatizantes, aditivos. Passam por processos químicos bem agressivos para poder ser consumido. Como é o caso dos óleos vegetais refinados, né? Quando a gente compra o azeite de oliva, que é só a azeitona espremida, ela é bem diferente de um óleo, por exemplo, de girassol. Que é com a semente do girassol, que daí ele é espremido, daí ele é alvejado, daí ele é prensado a frio, daí ele é super aquecido, depois é resfriado. Enfim, passa por um monte de processos. Ele é muito mais processado do que o azeite de oliva. O azeite de oliva está mais próximo da comida de verdade. É interessante notar também que a comida de verdade exclui os alimentos que a sua avó não reconheceria como alimento. Então, se é uma coisa inventada nos últimos 50, 60, 70 anos, provavelmente não é comida de verdade. O que não quer dizer que só pela sua avó conhecer, seja comida de verdade. Mas o que ela não conhece, não é. Faz sentido? Então, por exemplo, quando você pega um tipo de queijo, né, que é basicamente leite fermentado e tal, com uma boa dose de certeza, sua avó conhecia o alimento chamado de queijo. Porém, é muito diferente de algum tipo de queijo super processado, que vem num tipo de pasta e se vende como iogurte, mas é cheio de corantes, aromatizantes e outras coisinhas mais. Mas, porque isso aí, apesar de ter sido produto lácteo, é muito diferente, sua avó não tinha essa oferta, por exemplo. Tudo isso que eu estou falando são regras práticas para você saber o que é e o que não é comida de verdade. Não tem uma definição precisa. Depende um pouquinho do bom senso. Então, na comida de verdade, de maneira resumida, a gente tem frutas, a gente tem carnes, a gente tem legumes, alguns tipos de gordura, né, como azeite de oliva e mesmo manteiga, que é basicamente a gordura do leite separada dele. Não é nada muito trabalhoso, pode ser feito em fazendas, a gente tem carnes, ovos, peixes, frango, porco, oleaginosas e castanhas, enfim, tem esse tipo de coisa. Agora, por que a gente tende a não considerar, por exemplo, macarrão e pão como comida de verdade? Afinal, a sua avó consideraria eles algum tipo de alimento, né? Então, porque na verdade existe um caminho mais distante entre, por exemplo, o trigo que é plantado nos campos e virar um pão, um macarrão. É um caminho mais longo e, por conveniência, a gente acaba entendendo que isso acaba não surgindo nessa característica de comida de verdade. Comida de verdade também acaba sendo um apelido, dessa forma, para alimentos que a gente comeu ao longo da nossa evolução, que é a exata premissa da dieta paleo, né? Muita gente não conhece, mas a dieta paleo tem como premissa, digamos assim, comer alimentos que o ser humano comeu durante a maior parte da evolução, ou seja, antes do advento da agricultura. E isso inclui justamente carnes, frutas, peixes, ovos, legumes e por aí vai. Agora que você entendeu o que é e o que não é comida de verdade, você talvez se pergunte por que é mais importante a gente basear a nossa alimentação em alimentos que sejam comida de verdade. Então, eu vou trazer aqui cinco motivos para você saber por que preferir a comida de verdade sempre que possível e deixar de lado a comida muito processada. O primeiro lugar é que a comida de verdade é naturalmente mais rica em nutrientes. É engraçado porque muitas pessoas, quando ouvem falar de uma dieta, por exemplo, low carb, baseada em comida de verdade, como a gente ensina no nosso cardápio tanquinho, tem link pra mim na descrição, não vou falar disso agora, mas a gente fala sobre isso e as pessoas têm medo de que, por exemplo, talvez elas ficassem com deficiência de nutrientes por abrir mão, por exemplo, de arroz, de trigo, de centeio, de aveia, de todos esses grãos, de macarrão, de pão, e falam, nossa, mas não vai faltar nutrientes e a verdade é que não. A comida de verdade, as folhas, frutas, vegetais, a carne, os ovos, os peixes, o frango, o porco, tudo isso é muito mais rico em nutrientes do que esses outros alimentos e a gente tem até um vídeo sobre isso aqui no canal. A gente mostra como um dia de alimentação low carb cetogênica tem todos os nutrientes que você precisa e muito mais. Tem link pra ele aqui na descrição, ou então você comenta nutrientes na low carb que eu mando o vídeo pra você. Mas a comida de verdade tem essa vantagem, não é porque a comida é low carb que ela tem mais nutrientes, tá? Óleo de soja é low carb, na verdade, ele não tem nenhum carboidrato, mas é uma gordura processada quase sem nutrientes, enquanto o azeite de oliva é uma gordura também, zero carboidrato, mas tem muito mais nutrientes. E reciprocamente, você pegar farinha de trigo, é carboidrato puro e quase não tem nutrientes, enquanto se você pegar, por exemplo, framboesa ou morango, na verdade é carboidrato majoritariamente, são poucos carboidratos comparativamente com a farinha de trigo, porém tem muito mais nutrientes. Então a comida de verdade vence a comida processada na questão dos nutrientes. Além disso, um outro benefício da comida de verdade é que ela tende a te dar maior sensação de saciedade e ter um maior efeito térmico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela naturalmente te leva a ingerir menos calorias, porque você fica mais saciado por mais tempo, e também que ela tende a gastar mais calorias, aumentar o seu metabolismo só para ser processada, para ser digerida, metabolizada pelo seu corpo. Então, sempre que possível, você podendo escolher entre um alimento processado ou ele menos processado, a versão menos processada dele tende a te dar mais saciedade e também menos apetite. Então, basicamente, ela vai te deixar saciado por mais tempo e vai exigir mais do seu corpo para ser digerido, o que é uma coisa boa. É uma coisa boa porque tem um gasto calórico maior associado a isso. Então, você pega, por exemplo, um alimento de verdade, por exemplo, morango, aí se você fizer um suco de morango, ele já tem menos saciedade e mesmo menos efeito térmico, e vai levar mais açúcar no seu sangue, mesmo sendo que você só bateu ele. Imagina outras formas de processamento. Estou formando uma geleia de morango e depois anda essa geleia de morango para rechear um bolinho de farinha de trigo. Você entendeu o espírito da coisa. Quanto menos processado, tende a ser melhor. A terceira vantagem é que a comida de verdade reprograma o seu paladar. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você está sempre consumindo comida processada, você está sempre consumindo, mesmo sem perceber, uma quantidade relativamente alta de açúcar e outros ingredientes que vão mudando a sua sensação de paladar. Esses alimentos processados tendem a ter uma quantidade alta de açúcar, de gorduras não saudáveis e de sal. E isso vai mudando os seus sensores do paladar. Então pode ser que você tenha se acostumado a um paladar excessivamente doce e nem reconheça mais o sabor doce de coisas como frutas, por exemplo. Enquanto se você fizer um experimento que você se abster disso por um tempo, você vai começar a achar até alguns alimentos, como por exemplo cenoura, você vai começar a achar doce. Porque você começa a perceber o dulçor em várias coisas que você não percebia antes, porque seu paladar estava viciado. A comida de verdade ajuda a reprogramar o seu paladar, ela muda a sua sensibilidade e você começa a apreciar o melhor sabor da comida. É como se a comida processada tivesse uma dessensitização, tirasse sua sensibilidade aos diversos sabores que tem e você fica viciado só pensando em doce e salgado. Mas na comida de verdade você vai acabar conhecendo melhor outros tipos de sabor, como o próprio amargo e o azedo, por exemplo. Uma quarta vantagem é que ela substitui outros lixos. Isso é, quanto mais você comer de comida de verdade, percentualmente da sua alimentação, menos você vai estar comendo de porcarias. Por exemplo, cada vez que você faz uma troca de um alimento que seria processado por um alimento que passa a ser comida de verdade no seu lugar, você está tirando o lixo da alimentação e colocando uma coisa mais saudável. Então acaba sendo uma troca saudável sempre. Então você não precisa necessariamente pensar nas exclusões, embora elas sejam importantes, basta você pensar nas adições de comida de verdade, elas vão ocupando o lugar da comida processada, vão reprogramando seu paladar, é um processo que acontece aos poucos, mas é uma troca muito boa. É uma troca boa nesse sentido da adesão da dieta, você conseguir manter no longo prazo. E por fim, a última vantagem é que são coisas que a gente evoluiu comendo, né? A gente está adaptado a elas. Por exemplo, todos esses alimentos que eu mencionei que são comida de verdade, a gente evoluiu comendo, a gente comeu ao longo dos últimos 2 milhões de anos. Já alimentos como trigo, arroz, centeio, cevada, outros grãos, a gente tem comida nos últimos 10, 12 mil anos. Então estamos menos adaptados a isso. E se pensar nas coisas refinadas, açúcar refinado, óleos vegetais, como eu mencionei, tudo isso, corantes, aromatizantes, comida processada, feita em fábrica, isso aí está disponível nos últimos 100, 200 anos. Então a gente está menos adaptado a isso. Nossos genes não esperam esse exato tipo de nutrição, eles esperam outro tipo de estímulo e a comida de verdade passou pelo teste do tempo nesse sentido. Ela é segura para o ser humano, o ser humano se adaptou a evoluir, o ser humano teve sucesso evolutivo nesse planeta comendo comida de verdade e não comendo comida feita em fábrica que vem em pacotinhos. Aqui no nosso canal a gente tem um monte de receitas gostosas que são a base de comida de verdade e também a gente tem o cardápio tanquinho à sua disposição, que está no link aqui na descrição, para você aprender como montar refeições baseadas em comida de verdade, mais baixas em carboidratos que te permitem reprogramar o paladar, aumentar o seu metabolismo e comer de maneira saudável e assim, como consequência de tudo isso, você acaba emagrecendo sem ter que contar calorias. O ser humano nunca precisou contar calorias para ser magro antes de surgir a comida processada, então pensa nisso. Aqui do lado do vídeo eu vou deixar mais um outro vídeo que você vai se interessar em ver e também um tanquinho na tela para você se inscrever. Se você ainda não fez isso, se inscreve, assina o nosso canal, ativa o sininho aí para você receber vídeos novos todas as semanas, tem conhecimentos, tem receitas, tem muito mais, também deixe seu like se você chegou até aqui. A gente continua essa conversa aqui nos comentários, me fala qual foi o seu maior aprendizado e a gente vai se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.